Perclis, gostaria que você explicasse para a gente, cara, como usar a câmera termográfica, como que funciona a câmera termográfica. Primeiramente, é importante que todos saibam que essa tecnologia, já é uma tecnologia por longo tempo atrás, já empregada em pós-segunda guerra mundial, com algumas finalidades béricas, e que também é bastante difundida dentro da indústria de engenharia. Contudo, por conta do nível de sensibilidade que essa tecnologia nos entrega, ela passou a ser extremamente utilizada dentro do óculos esportivo, que é o que a gente chama de termografia para uso clínico, que é o foco em questão do que a gente vai falar aqui hoje. Sendo assim, por conta dessa tecnologia que é realmente extremamente diferenciada, ela passa a compor junto com outras ferramentas que nós já temos de trabalho, para ajudar a mensurar índice de fadiga, ou seja, ajudar a coleta de dados para que a gente consiga dosificar a carga de treinos, ajuda a gente na monitoração de evoluções de tratamento de uma forma mais objetiva, de uma forma mais precisa. Enfim, é uma tecnologia que já está sendo extremamente utilizada por grandes clubes de futebol e de outras modalidades também, entendendo que de fato é um fator que vem agregar a pena, que já se existe, principalmente no departamento de fisiologia. Legal, agora eu queria saber do Luiz Guilherme, nosso fisiologista, para explicar um pouco o que é a termografia do esporte, para o torcedor botafoguense entender, para a imprensa entender também um pouco. Bom, como o Pérez já falou em introduzir o assunto, a câmera termográfica a gente consegue ter coletas diárias através de um processo não invasivo e com custo baixo, e isso ganha muita rapidez na tomada de decisão, para que a gente possa interferir ou não no processo de treinamento. Com esse calendário que a gente vai ter para o final de 2020, de extrema importância, o monitoramento para entender a resposta devido à carga que esses atletas serão submetidos a partir da quantidade de jogos e também fazer algum tipo de intervenção, seja ele dentro do campo ou fora, como estratégias de recuperação. Luiz, aproveitando, o que essa ferramenta pode impactar no processo de treinamento? Exatamente. Hoje, é importante a gente entender a individualidade do atleta, como ele responde a determinada carga. Então, hoje, com a câmera termográfica, juntando com outros elementos, com outros parâmetros, a gente consegue interferir e até mesmo sugerir ao treinador algumas modificações ou até mesmo melhorar o processo de recuperação dos atletas. O Pérez é uma forma, então, de prevenir mais lesões, então, os jogadores diminuírem o número das lesões dele durante uma temporada, no caso. Com certeza, sim. O Luiz, de certa forma, já abordou com muita propriedade sobre isso, mas é exatamente isso. Além dos elementos que nós já temos como forma de quantificação de cargas, de trabalho, de treino, etc., realmente a termografia vem no sentido de somar muito nesse quesito. Principalmente, a gente conseguindo, mais do que uma variação sistêmica, a gente conseguir precisar de alguns pontos isolados, de alguma região que está um pouco mais sobrecarregada, um posterior de coxa, um adutor, que é muito comum no atleta de futebol. E assim, a gente consegue intervir muitas vezes, antes do atleta, antes do atleta, referir sintomas. Então, esse nível de sensibilidade do equipamento faz toda a diferença, porque isso impacta diretamente nisso que você perguntou, que é a prevenção de lesões e o melhor direcionamento nosso no departamento, para que a gente intervenha de uma maneira a gente não perder o atleta. E como funciona o processo? Como vocês veem que o atleta está com uma lesão, pode ter uma lesão? Existe uma interpretação técnica sobre aquilo que a Câmara nos oferece, que são diferentes gradientes de temperatura, com diferentes colorações. Isso exige da gente uma capacitação perna. Contudo, uma vez fazendo essa avaliação, essa interpretação das imagens, a gente muitas vezes busca por assimetrias. Isso é uma das maneiras. Assimetrias, que eu quero dizer, comparando o membro contralateral. Se eu estou focado no posterior de coxa, por exemplo, eu comparo a perna direita com a perna esquerda, avalio como que está uma, como que está a outra. Então, óbvio que existem outras maneiras, existe para isso um padrão de que é o normal e quando você está adiante do ar normal, você consegue também tirar algumas conclusões em cima disso. Então, basicamente, essa interpretação é feita assim, em cima das diferenças de temperatura que são demonstradas através de diferentes cores. Tchau! 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 Tchau!